Estamos de volta! Neste nosso último encontro, vamos aprender o que são destinos turísticos. Você já teve vontade de viajar e conhecer uma cidade, estado ou até um país diferente de onde mora. Então você está querendo conhecer novos destinos. Destinos turísticos são aqueles lugares para onde pessoas de várias partes do mundo viajam, buscando atrações como, belezas naturais, patrimônios históricos, cultura, comida variada, festas. A existência de hotéis, bares, restaurantes e guias, são outras características importantes dos destinos. Vocês acham que o Beira Rio e Três Marias podem ser considerados destinos turísticos? Acertou quem disse sim. A região já recebe muitos turistas todos os anos, de várias partes do Brasil e até do mundo. E diante de tantas opções por aí, o que faz um destino se destacar e receber turista? São vários fatores. Mas, um dos mais importantes é saber receber bem e possuir uma característica que o Beira Rio e Três Marias tem de sobra. A hospitalidade. Hospitalidade é o ato de acolher, de receber e de tratar bem os visitantes. Quando os turistas são recebidos com carinho e atenção, eles se sentem bem-vindos e valorizados. E se o lema é receber bem, temos que acolher todos. Além de garantir o direito de ir e vir de todos, é preciso incluir a pessoa com deficiência nas diversas atividades. No hotel, no restaurante e nos passeios. É isso mesmo. E outro tema que não podemos esquecer é a sustentabilidade dos destinos. A sustentabilidade busca garantir que as atividades sejam realizadas de maneira responsável e consciente, levando em consideração os impactos ambientais, sociais e econômicos a longo prazo. Que legal é pensar que nossos netos também poderão conhecer as belezas das nossas cidades no futuro. Para isso, temos que nos preocupar com a conservação do meio ambiente e da nossa cultura. Agora que já aprendemos sobre o turismo e o que é um destino turístico, vamos pensar por que esta atividade pode ser tão positiva e gerar benefícios para toda a cidade. Imagine por quantos lugares um turista passa durante sua estada. Desde a viagem, o transporte, a pernoite no hotel, o jantar no restaurante, até a visita guiada em algum atrativo. Em cada cantinho que os turistas passam, é deixado um valor financeiro que fica para o destino. Fica para o dono do hotel que paga as pessoas que lá trabalham. Fica para o garçom do restaurante, que também recebe a gorjeta. Para o taxista que leva os turistas para diferentes locais. Fica também para o dono da farmácia, quando os turistas precisam de algum medicamento. Assim, o dinheiro circula por nossas cidades, o que chamamos de efeito multiplicador. É multiplicador porque os gastos dos turistas não se limitam ao turismo, mas também beneficiam a padaria, a farmácia e o taxista. No mundo, estima-se que um em cada onze pessoas trabalham com turismo. E vocês? Já pensaram o que querem ser quando crescer? Quem sabe profissionais de hotelaria, agência de viagem, guias de turismo, ou mesmo donos do próprio negócio. Bem legal, não é mesmo? E agora que já entendemos melhor o que é o turismo. Para quem estava ansioso. Vamos contar sobre o concurso de frases e fotos, que vai premiar com um smartphone novinho vencedor ou vencedora. Para participar, basta criar uma frase. E tirar uma foto que melhor retrata o turismo do Beira Rio e de Três Marias. Você pode escolher valorizar a natureza, a cultura, a história, a comida típica da região, ou outro tema que tenha relação com o turismo. A escolha é sua. Mas lembrem-se, não vale colar. Queremos frases e fotos inéditas. É isso mesmo. Uma comissão com os professores e pedagogos vai olhar tudo isso. E após a seleção dos finalistas, o vencedor ou vencedora será escolhida por votação popular online. Quero ver todo mundo aqui se inscrevendo. Pergunte a seus professores sobre o regulamento de participação. Enviem para o e-mail abaixo a frase criada. E a foto captada por você. Muito obrigado pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.